Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Pode chegar bem antes a atualização do passe de batalha e da ranked, bora conferir agora. Primeiro lugar galera, seguinte, vocês lembram como foi a atualização essa temporada? Chegou tudo de uma vez, atualizou, chegou passe, chegou ranked, foi tudo de uma vez. O passe chegou de madrugada galera, ninguém imaginava. Quando você acordou, já tinha chegado o passe de batalha, atualização e tudo mais. Então galera, a atualização pode estar chegando bem antes como dessa última vez. Porque o que acontece? Aqui no jogo, fala que é 7 dias. Só que se acontecer que nem essa temporada agora, de atualizar e já chegar tudo junto, pode chegar bem antes, porque geralmente seria a atualização do passe e da ranked daqui 7 dias e a atualização do jogo normal daqui 5. Então seria basicamente lá para o dia 30 o passe e lá para o dia 28 a atualização. Mas se chegar tudo de uma vez, que nem chegou a atualização de madrugada que a gente teve, galera, dia 28 ou até dia 27 mesmo, pode estar chegando passe, ranked, atualização do jogo, buff e nerf, tudo de uma vez. Então fiquem bem atentos, tá? Porque gente, a gente joga a COD há muito tempo e, pô, a gente chegou o passe de batalha de madrugada. Quando que aconteceu isso? Do passe chegar de madrugada? Tudo de uma vez de madrugada. Então pode acontecer de novo, tá gente? Então isso daqui, a gente tem que levar em consideração que, de repente, pode estar chegando bem antes a atualização e a gente se surpreender que nem se surpreendeu dessa vez. Porque, pô, chegou de madrugada o passe, chegou tudo. Pode acontecer de novo, tá galera? E como a gente viu, não tem como saber, né? A gente ninguém sabia que ia acontecer isso. Quando foi ver, acordou, passe de batalha, ranked, atualização normal, buff e nerf, todo mundo pego de surpresa. Então, gente, fiquem atentos, porque pode chegar bem antes o passe de batalha e a ranked. Não leva isso aqui em consideração, não, essa data da ranked, porque se acontecer que aconteceu essa temporada, pode estar chegando antes, lá pro dia 28 ou até mesmo dia 27. Então, fiquem atentos que pode atualizar bem antes o passe e a ranked aí. Aconteceu dessa vez com a gente? Pode acontecer de novo, né gente? Não tem como a gente saber, então fiquem bem atentos. Ótima noite pra todo mundo, tamo junto e é nóis!